Olá pessoal, meu nome é Gustavo e hoje eu quero mostrar pra vocês como que é a natureza de Jukitiba. Como que a gente tá fazendo ver, macacos comendo bananas, eles gostam de ficar com as galinhas, né? E hoje a natureza de Jukitiba é muito bonita, né? Então, eu queria mostrar pra vocês. Então, correm com nós e correm de nós. Olha só como que é os macaquinhas aqui de Jukitiba. Olha só, bonita a natureza de Jukitiba. Aqui na Marranqueira, olha aqui na casa do meu vô. Olha só, um monte de macaquinhas. Livres e soltos. É, então um forte abraço pra vocês.